BORANDÁ 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 Quanto mais eu vou pra longe Mais eu penso sem parar Que é melhor pra te lembrando Que vê tudo piorar Que é melhor pra te lembrando Que vê tudo piorar Que vê tudo piorar BORANDÁ BORANDÁ Que a terra não secou BORANDÁ BORANDÁ Que a chuva não chegou BORANDÁ BORANDÁ Vamos, bora andar, que a terra não chegou, bora andar É, bora andar, que a chuva não chegou, bora andar Quanto mais eu vou pra longe, mais eu penso sem parar É melhor partir lembrando que ver tudo piorar É melhor partir lembrando que ver tudo piorar Que ver tudo piorar É, bora andar, é, bora andar, é, bora andar Vamos, bora andar Escuchamos a coisa que eu quero contar A casa está caliente, a sta iriada Fogo na vereda Fogo na vereda La gente grita Fogo, fuego Como está a gente? Como está a gente? Como está a gente Como está a gente Cada plaza Dentro de cada esquina La tormenta está vecina Ten cuidado que o sopeço já não para Bim, bam, boom, apunta, dispara Hay calor en las escuelas Falla, falla En la zarzuela Bar, na hotel, nos hospitales La gente no se calla La gente está en la calle Como está la gente Como está la gente Como está la gente Como está la gente Sabor Como está la gente Como está la gente Como está la gente Como está la gente Como, 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 como está la gente Como, como, como Como está la gente Como, 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 como está la gente Como, 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 como tá la gente Como, como, como tá la gente Como, 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 como tá la gente Brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-brã-br Aja! Como, 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 como está la gente